O Natal da Cidadania já começou em Volta Redonda. A cidade recebeu milhares de luzes em vários pontos. Aqui na Praça Brasil foi instalada a linda casa do Papai Noel. Toda criança que vier visitar o bom velhinho vai ganhar um presente de Natal. A festa de abertura foi um sucesso. A fanfarra de ex-alunos da ETPC deu um show. E o Papai Noel chegou de Bulgre e foi festejado por todos. A chave da cidade é o ventre do Papai Noel. Seja bem-vindo à Volta Redonda, Papai Noel. A praça foi toda decorada para receber as famílias. Como nós tínhamos muitas coisas já prontas, que precisavam só de uns pequenos reparos, foi praticamente feito em 15 dias. O Natal da Cidadania já é uma tradição em Volta Redonda. E o acender das luzes é muito simbólico, porque é uma cidade alegre, uma cidade iluminada. Eu me sinto bastante orgulhoso de estar participando, ajudando um pouco a montar essa parte que dá tanta alegria para a população, tanta alegria para as crianças. Tanto eu, como o melhor vice-prefeito do mundo, o Fugiero Faria, a gente fica feliz de ver a alegria da população, né? Aproveitar e desejar um feliz Natal ao povo de Volta Redonda e um feliz 2023, com muita saúde e muita paz. Viva Volta Redonda! A garotada, ainda na fila, gostou da abertura do Natal. A casinha, o Liguaçano na espaça, na luz. Gostei muito dos fogos também, muito lindo. Dentro da casinha, o Papai Noel recebeu as crianças e entregou os presentes. Os pais aproveitavam para registrar aquele momento. Quem visita a praça, elogiou a preparação da cidade para o Natal. Ó, esse ano está me surpreendendo, está muito bonito mesmo, está de parabéns a prefeitura. Está gostando muito, está bem iluminado, bem animado e é o primeiro Natal da princesa aqui. Ah, difícil de falar, porque está tudo muito lindo, a cidade está linda, maravilhosa. Organização, sabe, os fogos, a chegada do Papai Noel que eu mostro a muitas crianças. A família, né, que eu tenho um lazer, a família é muito bom, você trazer essas crianças. A festa está maravilhosa, né, bastante gente. Eu vim estar encantado, já todo ano deve ser elétrico. Todo ano a gente vem, é um prazer de trazer minha mãe, que ela gosta. É muito lindo, é muito bonito. Olha aí o recado do Papai Noel. Um feliz, um lindo, maravilhoso Natal. Ho, ho, ho! Com a decoração da cidade, a casa do Papai Noel e a presença das pessoas, Volta Redonda vive um clima intenso de Natal. A History toda pela macio de Natal. A Humanidade. Volta Redonda vive um clima nos anos após a gustar. clocka tocar kann é o melhor dia. No quantidade de Leitura, que é muito maior Drumiste. Legenda Adriana Zanotto